Chega perto do céu Quando você levanta a cabeça e tira o chapéu Chão, cabe na minha mão O pequeno latifundo do seu coração Chão, quando quer descer faz uma ladeira Chão, quando quer crescer vira cordilheira Chão, segue debaixo do mar O assoalho do planeta e do terceiro andar Chão, onde a vista alcança Todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar Chão, quando quer sumir se esconde num buraco Chão, se quer sacudir vira um terremoto O chão, quando foge dos pés Tudo perde a gravidade Então ficaremos só nós O palmo do chão da cidade O chão, quando foge dos pés Tudo perde a gravidade Então ficaremos só nós O palmo do chão da cidade O chão, quando foge dos pés O chão, quando foge dos pés O chão, quando foge dos pés Qualquer amor já é um pouquinho de saúde Um montão de claridade Um montão de claridade Contribuição pra cura dos problemas da cidade Qualquer amor que vem Qualquer amor que vem Desse vagabundo por Coração atrapalhado Procurando o interesse De outro coração fechado De outro coração fechado Amor é pra quem ama Amor, matéria-prima A chama, a chama O som, a soma, o tema Amor é pra quem vive Amor é pra quem vive